Se você quiser baixar, eu não vou colocar o link aqui, como já falei, mas pesquisa aí no Google 351-ELEC, tudo junto, Wiki, tipo Wikipédia, só isso. Aí você abre ali, vai ter todas as instruções, é super simples, eu vou te mostrar agora o que você tem que baixar e onde você tem que jogar. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver, eu amo consoles Cetro, e hoje é um dia bem interessante, é um vídeo que muitos de vocês estão pedindo. É um unboxing, primeiros passos e update. Assim, acabou de receber o seu RG351P ou M, eu recomendo que você faça tudo isso que eu vou fazer aqui agora. Mas antes, se você curte o tipo de conteúdo e ainda não tá inscrito, considera de repente se inscrever, falta de 7 a 10 dias pra eu virar um parceiro do YouTube. E esses 7 a 10 dias parece uma eternidade, então se você puder compartilhar esse vídeo em algum lugar, sem spamar, só compartilhar de boa, sabe, mandar pra uma galera que pode curtir, você vai me fazer chegar nessa meta antes desses 7 a 10 dias e vai ser demais, porque tá demorando muito. Sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. Eu já tenho um vídeo, uma live, na real, que eu deixei aqui aberto, fazendo o unboxing do meu RG351M, que é de metal. Já tem internet embutida também, essa é a diferença pro P. Mas eu comprei um P pra mostrar aqui pra vocês, pra gente comparar, pra eu ter uma comparação da sensação de um e da sensação do outro, é isso que a gente vai ver aqui hoje também. Só que esse daqui, eu pensei em talvez vender ele, mas na real eu quero dar pra um amigo meu, na real ele é um dos meus melhores amigos, é o Ale Pais Leme, procura ele lá no Instagram, ele é diretor e roteirista. Eu sou diretor de fotografia, caso você não saiba, e a gente trabalha muito junto, ele me chama pra trabalhar com ele em vários projetos. E a gente é nerd, ele também é bem nerd, a gente conversa muito sobre os jogos que a gente jogava na infância, a gente já jogou vários juntos, já fechamos alguns jogos juntos. E ele vai gostar muito, muito disso aqui, eu tenho certeza. Eu quero configurar tudo pra ele, então vou tentar configurar o máximo possível aqui na frente de vocês hoje, e vou presentear ele provavelmente amanhã ou depois, quando eu tiver tudo finalizado. Sem mais delongas, bora começar esse unboxing. Esse pacote aqui, esse RG351P, ele custou 390 reais, mais ou menos, 380 e pouco. E eu sei que você vai falar, caramba, mas esse é um preço impressionante, é realmente impressionante, e só quem tá lá no meu Discord que consegue esses preços. Então, quer tirar qualquer dúvida sobre o aparelho, quer conseguir cupom com o melhor preço, vai lá no meu Discord, é só entrar aqui no meu canal, tá lá no banner ou na aba sobre, tem ali um link, você entra lá e a gente troca ideia. Ele enviou certo, RG351P, ainda tem a chance de ser o RG351P de tijolo. Mas eu acho que não, porque outras pessoas compraram, uma galera lá do Discord comprou da mesma loja, já receberam e tava tudo certo. Vamos abrir aqui. Vamos ver. Que coisinha linda, hein? Eu falei a mesma coisa do outro, ele é bem mais leve, se comparar aos dois, ele é incrivelmente mais leve, eu achei que dentro tinha um cabo também. E o manual, mesmo tamanho, idêntico, duas saídinhas aqui em cima, uma das únicas diferenças é que não tem Wi-Fi aqui dentro desse, precisa de um adaptador. Mas bem, bem bonitinho, levinho, já vem aqui com o cartão microSD, vamos ver se é o cartão de 64GB. Cartãozinho de 64GB dessa marca, óbvio, não conheço a procedência dela, muita gente fala que quebra depois de pouco tempo. Na verdade, qualquer cartãozinho que já vem num console portátil desse que você compra, desconfie desses cartões. Mesmo que esteja escrito uma marca que você conheça, desconfie, eu recomendo que você troque por um de marca e você tenha certeza que é original. Vamos devolver aqui o cartão e vamos ligar, vamos ver se veio com bateria, como é que tá? Umbernic, e pronto. Só liguei a primeira vez e já tá pronto pra jogar. Eu já posso apertar A em qualquer plataforma, aqui no Wonderswan, por exemplo, e começar a jogar. Tem até somzinho, bem legal. Esse tema é muito bonito. É muito, muito bonito esse tema. Eu queria ter ele no 3.5 com elec, eu não achei exatamente esse tema aqui, porque ele é muito maneiro. Mas, interessante, né? Bem, bem interessante como que ele vem. Se você é o tipo de pessoa que só gosta de jogar, não gosta de moldar nada, não é o tipo de usuário médio, pro avançado, deixa como tá, cara. Deixa como tá. Se você quiser colocar algum jogo aqui dentro, é só você desligar ele. Pra desligar, você aperta Start. Tem aqui pra última opção, que é Quit. Aperta A e depois vai ter um Shutdown aqui, ó. Shutdown System. Aperta A de novo e ele vai desligar. Se você quer conectar na internet, aperta Start, desce até Network Settings e conecta ali na internet. Tem também o Scraping, que é encontrar a capa dos jogos que você tem. Precisa estar conectado na internet, eu recomendo que você faça uma conta no site Screen Scraping. Super fácil, dá pra fazer sem uma conta do site também, mas é mais devagar. Se tiver com a conta, também é devagar, mas é um pouquinho mais rápido. E é isso, é isso. Se você for o tipo de usuário básico, é isso. Conecta ali na internet, põe o Scraping e já começa a jogar. Tira o cartãozinho quando ele estiver desligado. Coloca uns jogos aqui dentro da partição Games ou Roms. Não tem segredo. Agora, vamos supor que você já é um usuário médio. Pode até ser iniciante também, mas se iniciante médio pro avançado, você quer fazer o melhor desse sistema aqui. O que tá aqui ainda não é bom o suficiente, você quer algo ainda melhor. Não é difícil. Vamos começar desligando ele. Esse sistema que tá aqui se chama Emuelec. Existe um sistema baseado no Emuelec chamado 351ELEC, que é o nome do aparelho misturado com Emuelec. Tem uma comunidade muito grande, um grupo do Discord com várias pessoas. Eles têm um GitHub, tem um Wiki, que é tipo um Wikipédia deles, assim. Muito legal, muita gente tá crescendo a comunidade. Hoje mesmo eu fiz um vídeo, teve um cara que colocou, conseguiu instalar aqui dentro o Android. Porque é uma revolução, isso não tinha sido feito antes ainda. E eu acho que era um cara de 14 anos que conseguiu fazer, né? Uma criança. Esse console aqui, tô muito animado com todo o progresso que ele tem feito aí nos últimos tempos. Vamos fazer aqui o primeiro passo. Chegou aqui na sua casa, você ligou, viu que ele tá funcionando. Decidi que eu quero fazer o upgrade, quero mudar o sistema que tá aqui dentro. Tira o cartão. Coloca o cartão aqui no adaptador e coloca em um computador. Dá pra fazer tanto em PC quanto em Mac. O que eu vou fazer hoje aqui é no Mac, mas fica tranquilo, é super fácil. Ele reconheceu duas partições, Emuelec e Games. Deixa aquela Emuelec paradinha, vão abrir só a Games. Abrir aqui de uma nova aba, só a Games. Tem várias pastas aqui dentro. Eu recomendo que você faça backup, talvez de tudo, mas principalmente essa pasta chamada Bios. Copia ela aqui pra dentro de uma outra pasta que você já tenha organizado. E por enquanto é isso. Fez esse backup do cartão que já veio no aparelho? Caso alguma coisa dê errado no futuro, pode remover o cartão. Eu vou ejetar ele. Minha recomendação é que você coloque agora um novo cartão mais confiável, como eu falei. Que não seja o de fábrica que veio com o aparelho. Porque esse do aparelho, ele tá fadado a quebrar muito em breve. Você pode perder os seus saves. Eu tô usando o Mac, vou usar aqui o Disk Utility. Se você tá usando o Windows, provavelmente você vai querer usar um programa chamado GeoE Partition. GeoE Partition. Só buscar ele aí no Google. Eu não coloco o link aqui nos meus vídeos, porque o link já deu problema aqui no meu canal. Quem acompanha sabe o que aconteceu. Aqui no Mac, no Disk Utility, que é o programa nativo pra mexer nesse tipo de coisa, que já vem aqui instalado nele. Selecionei o meu cartão. Certifica que você tá selecionando o seu cartão. Coloquei Erase, ou Apagar, se tiver em português. Aqui em Name, eu vou mudar pra... posso colocar o que eu quiser, isso vai mudar depois. Sei lá. Vou mudar pra 351, é leque. Colocar em XFAT, esse é o recomendado. E Master Boot Record, eu acredito que seja isso. Se você tiver bastante tempo, eu recomendo que você clique aqui em Security Options e mude aqui pra primeira opção. Vai demorar muito, mas por segurança, talvez aumente o tempo de vida do seu cartão, talvez previne algum tipo de bug, esse tipo de coisa. Eu tô com pressa, não vou esperar isso não. Erase. Ele falhou aqui no meio da operação. Ele falhou aqui, mas tudo bem. Agora eu selecionei, ele criou... olha, eu disse que 2S1. Eu selecionei ele. Vou fazer a mesma coisa aqui, XFAT. 351, eleque. Foi. Depois de algumas tentativas, acabou rolando. Criei aqui o cartão, ele já tá em XFAT, tá formatadinho. Todo o espaço dá livre. O que eu tenho que fazer agora? Muito, muito simples. Pode fechar o Disk Utility, ou o GIF Format, se você estiver usando ele, ou o GIF Partition. Agora eu não lembro o nome. De qualquer forma, eu já criei aqui uma pasta, olha, RG351P. Coloquei aqui dentro alguns arquivos. Os dois primeiros são o 351ELEC, que por enquanto é o sistema operacional que eu mais recomendo que vocês instalem aqui dentro. Porque como eu disse, ele tem uma comunidade gigante, um monte de gente tirando dúvida. É bem legal o progresso que eles estão fazendo aqui dentro. E juntos, em comunidade, a gente chega mais longe pra criar um sistema melhor pra todo mundo. É o deles que eu recomendo. Se você quiser baixar, eu não vou colocar o link aqui, como já falei, mas pesquisa aí no Google 351ELEC, tudo junto. Wiki, tipo Wikipedia, só isso. Aí você abre ali, vai ter todas as instruções, é super simples. Eu vou te mostrar agora o que você tem que baixar e onde você tem que jogar. O primeiro arquivo que você precisa é esse .img.gz. Certifica-se, você tem que se certificar que você tá pegando do sistema certo. Tá escrito aqui, olha só, RG351P. Tem pro V também. Se é o M, pode ser o do P. É igual, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir ele. Ele tá compactado. Esse formato .gz é tipo um zip. Pronto, descompactei ele, ele já tá aqui prontinho. Vou mostrar pra vocês um site agora, chamado Balena Etcher. É um programa que funciona tanto pra Windows quanto pra Mac, eu acredito pra Linux também. É grátis. Só baixar, eu já baixei. Vou abrir agora com vocês e vou mostrar como se usa. Três passos. Não tem como ser mais simples que isso. O primeiro dele é selecionar aqui o nosso arquivo, a nossa imagem. Então vou pegar aqui a nossa imagem que a gente acabou de tirar do zip, que é essa daqui, olha, .img, sem o zip depois. Eu vou puxar ali pra dentro. A segunda coisa é selecionar o nosso alvo. Pra onde que isso daqui vai? Selecionar alvo. Aqui tem duas opções. Uma de 4TB, que é o meu HD. Toma cuidado pra não apagar o seu HD, algo assim. E aqui tem uma de 62.9GB, que é o cartãozinho que veio nele. Eu vou selecionar essa opção. Select. E Flash. Aqui pediu minha senha pra autorizar que isso aconteça. E começou. É bem rapidinho. Tá falando aqui que vai demorar só 40 segundos. Eu acho que demora 1 ou 2 minutos, dependendo do tamanho do cartão. Falhou aqui no meio. Isso pode acontecer. Se acontecer, volta pro zero e recomeça. Como deu erro, vou voltar aqui pro disco utility. Vou refazer aquela apagada que eu fiz. Vem pra XFAT. Vou colocar aqui em minúsculo pra gente poder identificar se mudar. Formatei ele de novo. Vamos voltar aqui pro Balena Edge. Flash Another. Ele já tá selecionado aqui o que eu coloquei antes. Vou reselecionar o cartão. E Flash. Cruzei os dedos e torcer pra agora não falhar mais. Ele passa uma vez, depois ele valida pra ver se tá tudo certo. Você pode até pular essa validação, mas ela é tão rápida. E eu não recomendo que você pule. Tá finalizando agora. Pronto, finalizou. A gente já conseguiu instalar um OS novo, um sistema operacional, um firmware novo pra rodar aqui. Vamos ejetar esse cartão. Acho que ele já tá ejetado, vou só remover ele. Vamos colocar ele aqui dentro do aparelho. Vou colocar ele por segurança na tomada. Ele tem duas entradas USB-C, só essa carrega, hein? Então fica atento. Coloquei na tomada. Liguei ele. Por que eu coloquei na tomada? Porque agora, automaticamente, ele vai fazer meio que um update, criar as partições no tamanho certo. E se ele não tiver na tomada, ele desligar no meio desse processo, pode ser bem perigoso. Normalmente, esses aparelhos quebram durante o update, se você não tomar esse tipo de cuidado. Mas é super rápido, você vai ver que ele já vai ligar. Apareceu aqui em cima, o favor espere, iniciando o sistema. Perfeito. Ele já criou tudo aqui dentro, já fez a atualização, já estamos com o firmware novo. Por enquanto, não aparece nada aqui, só ferramentas e favoritos. Porque eu ainda não coloquei nenhum jogo aqui dentro. Vamos fazer isso agora. Agora, eu vou apertar Start, vou sair, Quit. Vou clicar aqui em Shutdown System. Ele vai desligar. Agora que ele desligou, eu posso remover com segurança esse cartão. E vou colocar ele aqui no computador. Lembra que a gente fez um backup da pasta BIOS, que veio no cartãozinho original? Agora é hora da gente pegar essa pasta BIOS e jogar lá dentro do novo cartão que a gente acabou de criar. Então, abre aqui essa pasta chamada Games. Você vai ver que tem muito mais pastas aqui dentro. É tudo sistema novo que o seu console agora consegue rodar. Se algum sistema que você gosta tem o nome aqui nessa listinha, pode abrir um sorriso. Vamos lá. Eu vou procurar pelo BIOS, vou clicar aqui em B. BIOS. Está vazia, está vendo? A primeira coisa que eu devo fazer é vir aqui onde eu fiz o backup dos meus arquivos BIOS. Vamos selecionar todos. São vários arquivos, como você pode ver. E vamos puxar eles aqui para dentro da pasta BIOS. Isso pode demorar, sei lá, um minutinho, porque são muitos arquivos, mas é super rápido. Assim que você puxou essa pasta BIOS, é só jogar qualquer jogo em qualquer pasta correspondente. Então, por exemplo, aqui dentro do meu cartão, na partição Games, eu posso procurar aqui por PlayStation 1 ou PSX. Porque na época ele era o primeiro, não tinha um ainda. Puxei aqui para dentro dois jogos de PSX, o Medal of Honor. Antes de agitar o cartão, tem uma última coisa. Ali no mesmo lugar que você baixou o seu update, aqui essa imagem, .gz, tem também um arquivo chamado .tar, correspondente ao seu programa. Eu recomendo que você baixe ele. Você pode fazer esse update online, mas hoje, no dia dessa gravação, o sistema de update caiu do ar. Então, eu estou te mostrando como fazer offline. Baixa esse arquivo .tar, mais atualizado que tiver, e joga ele lá para dentro do Games. Deve ter aqui um update. Aqui, olha, uma pastinha chamada Update. Só puxar esse arquivo .tar para dentro da pastinha Update, da partição Games. É um arquivo de 750 MB, então pode demorar um pouquinho para você baixar e um pouquinho para transferir. Mas, assim que você colocar ele aqui dentro, ejeta o cartão, coloca no aparelho, liga ele, e ele vai fazer o update automaticamente. Fácil assim. Transferiu tudo. Ejeta. Eject All, porque são várias partições dentro de um mesmo cartão. Então, eu vou tirar, eu comecei o vídeo usando aquele adaptador de cartão, mas ele estava falhando muito. Mudei para esse adaptador via USB. Ele é mais seguro. Vou devolver agora o cartão aqui para dentro do meu aparelho. E vamos ligar ele. Update in progress. Então, está acontecendo o update. Por favor, não desligue. E agora, é deixar ele aí. Isso pode demorar um pouquinho. Depois disso, ele já vai estar, com certeza, na última atualização possível, no mais moderno possível. Isso é uma sensação bem boa. Acho que acabou. 3, 2, 1. Está limpando todos os arquivos aqui. Ele deve ter apagado aquele arquivo de update que a gente colocou lá dentro. Agora que ele está ligando, depois do update, pode demorar um pouquinho mais. Ele está criando o catálogo e pronto. Já abriu aqui, olha só. No Playstation. Já começou aqui com esses dois jogos. Já começou, acho que a tela dele está um pouco escura. Eu vou vir aqui em System Settings, Brightness, e vou aumentar para 100%. Acho a tela desse console bem escura. Primeira coisa que você deve fazer depois disso. Deixa eu tirar aqui o negócio da bateria. Só para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Pronto. Assim fica mais fácil. Primeira coisa que eu fiz foi entrar aqui em System e mudar o Brightness para 100%, que eu acho que fica melhor assim. Outra coisa é vir aqui em Network Settings e conectar no seu Wi-Fi. Isso é essencial. É só você vir aqui em Enable Wi-Fi. Ele já vai começar a pesquisar as redes que estão aí perto da sua casa e você conecta. Outra coisa que eu recomendo que você faça é que em Updates e Downloads, tem aqui em Packages. Vai ter um pacote do Nintendo DS. Isso é bem interessante. Chama Drastic. Eu recomendo. Aqui em Temas você consegue mudar o tema. Eu particularmente gosto muito. Aqui você consegue fazer o update do sistema. A gente acabou de fazer de forma offline. A gente baixou ele, colocou no cartão e fez o update ligando ele aqui. Mas dá pra fazer por aqui, sem fio. Cadastrou aqui, cadastrou no Scraping. Quando você estiver na internet, vai aparecer uma nova opção aqui em algum lugar, chamado Retro Achievements. Que é ganhar troféu pra cada atividade que você faz ali dentro, recompensas, assim. Quem tem Playstation 3 pra frente, Xbox, sabe o que eu tô falando. É um troféuzinho que aparece no canto da tela, quando você passa de alguma fase ou cumpre alguma missão dentro de algum jogo. É tipo um currículo Retro Gamer, é como eu gosto de chamar. Bom, configurou isso que eu te mostrei agora. Agora eu brincaria talvez um pouquinho aqui, olha só, em UI Settings. Eu brincaria um pouquinho com o Screensaver Settings. Eu particularmente gosto de colocar pra ele aparecer depois de um minuto. E o que acontece é que ele me mostra um vídeo aleatório. Tá vendo essa opção? Muda de vídeo a cada 20 segundos. Brinco aqui com essas opções. Não tem muito o que não. Esse Screensaver Controls, ele já tá aqui. Ele significa o quê? Quando eu estiver ali no Screensaver, eu apertar Start, ele vai começar o jogo do vídeo que estiver passando. Ele fala, mas onde que ele consegue esses vídeos? É bem simples, ele consegue esses vídeos... Os jogos que eu coloquei aqui, por exemplo, agora não tem nenhum vídeo nem nada. Mas se eu conectar na internet, colocar minha conta do Scraping e fazer o Scraping, que é super fácil de fazer, como eu falei, só apertar Start aqui nesse menu e vir aqui em Scrape, ele vai na internet buscar a capa e vídeo de todos os meus jogos e vai colocar aqui dentro. É um pouquinho mais complicado que isso, tem que configurar algumas coisinhas, mas é super possível que você consiga sozinho. Já tá tudo funcionando. O ideal agora é que a gente teste algum jogo. Vamos testar aqui, de repente, um Tony Hawk. Eu vou tirar o som, porque esses jogos são famosos por ter muita música com direito autoral. E vamos ver como é que vai ser agora a iniciação. PlayStation. Ele roda perfeito. Em 60 frames, fixo, sem falhar. Qualquer jogo, todos os jogos que eu testei, é perfeito. Career Mode. É muito, muito boa a performance de PlayStation. Vamos jogar aqui só um pouquinho a primeira fase, só para vocês darem uma olhadinha. Eu já caí já, porque não. Muito maneiro, né? Roda liso, liso, sem falha. É super bom a qualidade de PlayStation. A qualidade de Nintendo 64, de Dreamcast e PSP, Nintendo DS. Esses aí são o limite, assim. Eles rodam, mas não perfeito. Alguns jogos rodam muito bem, talvez você nem perceba nada. Alguns jogos nem rodam. É isso, não quero estender muito esse vídeo. É só para ensinar vocês, assim que você receber ele, o que você deve fazer, que update você deve fazer. Tem uma coisa que eu esqueci, teste. Aperta todos os botões, vê se está tudo funcionando, R1, R2. Vê se os analógicos estão funcionando, se não estão com Drift. Porque se tiver qualquer problema nisso, você deve entrar em contato com o vendedor. Aqui na tela não tem nenhum vazamento de luz que eu esteja vendo. Se eu quiser fechar o jogo, só apertar Select Start duas vezes, ele fecha aqui o jogo. E se eu apertasse os analógicos ao mesmo tempo, ele abria o menu do RetroArch. Por enquanto é isso. Primeiros passos, como instalar o 351 Elec. É a mesma forma para instalar o Android, que está super beta. Se você quiser testar, vai lá no meu Discord. É só entrar aqui no canal, está ali no banner ou na aba sobre. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini e eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.